Durante o Carnaval, festa que reúne multidões, muita gente perde os documentos. Os Correios oferecem o serviço de achados e perdidos. Os documentos encontrados podem ser depositados em caixas de coleta ou entregues na agência dos Correios mais próxima. Para mais informações, basta ligar para a Central de Atendimento no número 3003-0100 para capitais e regiões metropolitanas ou no 0800-725-7282 para as demais localidades. Os documentos podem ser resgatados em 60 dias. Após esse prazo, são encaminhados ao órgão emissor de origem. As agências dos Correios voltam ao funcionamento normal na quarta-feira, ao meio-dia.